E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta aqui em Robocraft Dessa vez aqui só pra mostrar algumas coisas, falar com vocês mesmo E mostrar aqui um helicóptero de Tier 9 aqui E esses carros importados resolvem passar na minha rua, ok Mas eu queria mostrar aqui esse helicóptero aqui de Tier 9 Que eu tinha feito pra jogar junto com os inscritos Que eu realmente não cheguei a usá-lo E falar com vocês aqui algumas coisas E também explicar o que aconteceu no evento que eu tentei criar aqui Pra jogar com vocês e não deu muito certo Mas antes disso, eu queria falar sobre a atualização de Tier Boss Que só tão atualizando coisas pra Tier Boss E dessa vez criaram uma Hover de Tier Boss Que é essa daqui Que foi considerado por muitos jogadores, se não todos O Epic File do Boss Meu, é realmente uma coisa inútil Tipo, quase ninguém mais usa Hover Já que asas, hélices de helicóptero, pernas São muito superiores a Hover E eles criaram uma Hover de Tier Boss Em vez de criar um prop de Tier Boss Olha aí, é uma boa ideia Vocês poderiam ter criado um Aerofodder de Tier Boss Uma Hover de Tier Boss Até a Holder Blade de Tier Boss Vocês poderiam criar também Uma Tesla Blade de Tier Boss Que mais poderia ter sido criado que vocês não criaram Deixa eu ver Vocês poderiam ter criado as perninhas de Tier Boss também Ia ser uma coisa muito louca Isso daqui, ó, de Tier Boss Nossa, ia ser incrível Ia ser, tipo, o Pica das Galáxias Vocês também poderiam ter habilitado Os Trushes da Tier 6 Até Tier 10 Pra ser usado no Boss também Que seria uma boa Mas não, vocês vão e criam isso Quem usa isso num Boss? Se eu encontrar um Boss usando isso, mano Eu vou rir da cara dele Sério Bom, já que implementaram, né Vamos ver se a gente encontra alguém com isso Então vou usar aqui o Meu bichinho maroto aqui O bichinho mais forte que eu tenho Né, porque acho que eu ainda não cheguei na Tier Boss Por causa que eu ainda não comprei a cadeira Pretendo comprar Mas eu acho que eu só vou criar um Robô Tier Boss mesmo Quando Quando sair asas, os negócios Que eu quero criar um Boss voador Realmente eu quero criar um Boss voador E ele vai ser muito, muito, muito foda Quem também tá ansioso pra criar um Boss voador Coloque aí nos comentários Bom, vou dar um rápido corte Quando carregar a partida Eu volto Voltei, galera Já localizamos um Plasma Bomber Caralho, o bicho tá ali em cima já Subiu mais rápido que eu Mano, foca, bitch E já vi o Boss Caralho, já tá me trucidando aqui E aí, Boss, beleza Seu Boss Vou me focar mesmo, senhor Arrombado Aí, isso já era minhas asas de sustentação Ok, covardia pra caralho Ótimo, né Merda, eu quase matei aquele Odeio esse Tubarão, acho Caralho, velho Caralho, velho Sério mesmo essa porra O cara comprou Cinco O cara comprou cinco Ah, tem que ser muito merda mesmo, hein Pra fazer isso Caralho SMG Walker A cabeça coloca dois Três negocinho de cura Coloca cinco merda mesmo Levanto Nossa Que coisa triste, galera Nossa Deveria custar pelo menos pouca CPU, né Já que esse negócio é tão inútil Inútilzão pra caramba isso daí Na moral Bom, nossos amigos insetos conseguiram ganhar Nossa, o Boss sobreviveu Bom, vamos ver aqui Meu, tem tanta coisa útil pra eles criarem E os caras não criam uma coisa legal E eu realmente tô ficando meio frustrado com isso Ganhamos o nosso bônus Hero Mas, galera Realmente eu fiquei frustrado com isso E, galera, eu tô querendo criar uma série Machima Pro canal Eu não sei quando que eu vou Realmente Colocar todas as ideias em prática Pra Colocar essa historinha pra vocês Mas Se parte que no próximo mês Eu começo uma nova série Não vou dar nem spoiler Nem nada Mas vai ser muito épico Que vai ser Uma história que eu vou criar Com alguns amigos Então Eu não vou nem dar spoiler De qual jogo Que eu vou fazer Essa série Machima E nem Spoilers da história em si Mas Quem quiser Que eu faça Essa série Machima Coloca aí nos comentários Coloca quem aí Eu devo chamar também Pra participar Então Bom Mais uma batalha Tá um lag do capeta Todo mundo Tipo Largado Tô a 9 FPS Ok Ok Nossa Tá dando um curto No Nos proponsores Odeio quando dá curto Nos proponsores Deveria ter uma coisa Pra Me ajudar Pra não dar curto Nos proponsores Não é nada Do tipo Nossa Caralho Eu errei Fazer a curta De novo Vou cair Nossa Que lag Uma porra 5 de FPS Mano do céu Tá empinando Por causa do lag Simplesmente Deu curto Na minha proponsão Tô com um lag Tremendo Aqui Tô até tendo Uma espécie de X-ray Aqui Mas Meu Que lag Do capeta Velho Olha isso Velho Não tô nem conseguindo Voar Ah mano Sacanagem O cara aproveitou Que eu tô Tentando me desvirar Caralho O cara Tá me dando lag Olha aí Eita Que parei Me fodê Tá dando muito lag Cheirinho dá muito lag Bom pessoal, é isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Passa aí pros seus amigos Compartilha nas redes sociais Dá uma força aí Se vocês quiserem que continue Que eu faça game plays Assim, só jogando E fazendo Em análise Ou vocês querem mais construção Ou vocês saberem como que constrói Cada tipo de nave e coisa do tipo Então é isso Não se esquece de passar no canal dos meus parceiros Que estão aí na descrição Se vocês querem acompanhar diretamente De maneira fácil Mesmo sem precisar se inscrever Tem aí a extensão A nova extensão do canal Aí na descrição Que vocês podem baixar E vocês vão sempre receber notificações Quando um vídeo novo sair no ar Então é isso Ok, eu falo Ok, eu vazou E fui